Para galerinha do canal mais um vídeo Hoje eu vou jogar Free Fire Free Fire é muito bom Então deixa o like e dá o joinha E se inscreva-se no canal Meu do céu Então tá, vou jogar um arranque Ó, nove incubadoras Peguei minha primeira incubadora Aí gente E aí E aí Então, deixa o like, dá o joinha E se inscreve no canal Vai ficar aparecendo todos os vídeos Bora começar Hoje eu tenho uma história para te contar Mano, o dia que eu dei Eu dei um som, mano Cadê? É, agora eu vou jogar Free Fire e você vai ver Mano, eu tô no capo Gente, acesse o meu primeiro jogo Não, mas não De como noob, né? Eu tinha jogado um Não, eu jogo Free Fire há dois anos Faz bem de 2019 Eu acho que é dois Ou dois mil e vinte Aí faz um ano É, tem uma história Conta para vocês O dia que eu derrotei um muçulmano de uma vez O cara acha que eu sou fraco E vai me desafiar Mas esse gato é galáctico E tem garra para unha Vocês já ficaram sabendo, mano? Ó, esse couro aí, mano Que eu tenho É antigão Antigão Mas a minha conta é rária Depois eu vou mostrar um vídeo Um O cara criou o corpo, o rei dos vacilantes, a filiátrica é de lá, o que será para mim? O cara acha que eu sou fraco, mano eu odeio o cara que usa SVD Mano, mano, mano Cansei, eu vou falar, mano, eu tô cansado de perder para o Fufari, mano, eu odeio você Tá sentindo a energia? Agora é hora, solta o chão, não, solta o chão aí Tá sentindo a energia? Agora é hora, solta o chão Tá sentindo a energia? Não, solta o chão, não, solta o chão, não, solta o chão É hora, solta o chão, não, solta o chão Que ataltung é essa, uh mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe É coisa que eu estmos pelo CLAS Pica, 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 pica. 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 Pica, pica. Pica, pica. Pica, pica. Pica, pica. Pica, pica. Pica, pica. E aí Eu acho que você está no topo, né mãe? É ela? É ela? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?